e aí galera do site Linha Direta Verdade TV Web nesse momento estou aqui ó de frente a Casa da Cultura aqui no município de Pereira Barreto e bem de frente a Casa da Cultura tem esse terreno baldio aqui ó tá o portão aberto tá eu vou entrar lá dentro pra vou pra mim mostrar pra vocês a irresponsabilidade de algumas pessoas aqui de nossa cidade pessoas não né alguns porcões de Pereira Barreto tá o cheiro aqui está insuportável um cheiro muito forte mesmo tá é vou mostrar pra vocês a situação que tá isso aqui ó olha gente isso aqui não é obrigação da prefeitura não isso aqui é uma irresponsabilidade do dono tá mete um cadeado nesse portão olha só aqui ó não dá nem pra falar a quantidade de cabeça de peixes jogada aí algumas pessoas vão pescar em vez de descartar esses peixes em outro local joga nesse terreno baldio onde o cheiro aqui está insuportável não dá nem pra ficar aqui ó tá essas pessoas tem que tomar vergonha na cara e saber pescar e saber jogar tá é lamentável uma cena dessa que acontece aqui em Pereira Barreto tá e muitas das vezes as pessoas falam ah o pessoal da prefeitura não limpa vai limpar e vem uns porcões sem noção como esse e faz essa vergonha que estão aí ó olha aí gente ó olha só que que vocês têm a dizer sobre isso aí é lamentável isso acontecer em Pereira Barreto é uma vergonha a gente fica muito triste com isso que está acontecendo em nossa cidade isso é uma vergonha essas pessoas que que vão pescar e faz uma sacanagem dessa aí jogando essas carcaças de peixe onde não deve é muito triste isso acontecer em Pereira Barreto isso é aqui bem no centro de Pereira Barreto tá gente não é em vila não olha temos a casa da cultura aqui e logo ali em diante temos o centro odontológico né do outro lado ali a gente temos a escola o Sene e as pessoas venha descartar peixe nesse local que vergonha que é isso gente essas pessoas sem noção sem responsabilidade tá já foi comunicado já o setor de obras da prefeitura municipal conversei com o Paulinho e o nosso amigo Valmir do caminhão para que ele possa me dar uma limpada aqui porque a a situação aqui tá feia tá eu quero desde já agradecer o Valmir e o Paulinho que vai estar limpando isso aqui ó onde com os porcões umas pessoas irresponsável venha e faça um trabalho desse aqui tá é lamentável bem no centro de Pereira Barreto casa da cultura centro odontológico e uma escola e tem o Crás ali adiante vamos mostrar pra vocês mais uma vez o que que tem jogado nesse terreno não dá nem pra chegar perto gente olha é lamentável ó dá um zoom isso é aqui em Pereira Barreto as pessoas vêm e jogam esse monte de carcaça de peixe nesse local que vergonha nota zero pra essa pessoa como que é a casa desse cidadão que fez isso aí deve ser um chiqueiro pra ele fazer um serviço desse aqui é um chiqueiro muito triste mesmo é lamentável isso acontecer tá é o Wilson rei da notícia site linha direta verdade a tv web Pereira Barreto ao vivo aqui no centro da cidade bem no centro odontológico bem de frente a casa da cultura um terreno que tem aqui na Dermivó Francesca onde que fizeram essa sacanagem jogaram essas centenas de cabeças de peixes aqui nesse local é lamentável isso acontecer em Pereira Barreto muito triste e aí você está gostando dessa imagem? qual que é a nota que você dá pra esse porcão que fez esse serviço aqui? a gente fica nervoso com uma cena dessa realmente tem que ficar nervoso porque as pessoas não pode fazer isso jogar essas carcaças de peixe em terreno baldio que não é dele né as pessoas passam aqui esse cheiro muito forte atrapalha né é triste tá muito triste eu vou ficando por aqui ó um abraço a todos vocês tá e até mais eu quero já nem de já agradecer o Valmir do caminhão e o nosso amigo Paulinho tá da obras aí que vai vindo e pá essa cagada que essas pessoas fizeram nesse terreno aqui ó jogando esse monte de carcaça de peixes onde não deve ser jogado e quem sofre com isso é as pessoas que passam aqui na via centro cultural a casa da cultura e o centro odontológico tá como que é a casa desse animal que fez isso muito triste tá gente lamentado é verdade mesmo o cara que fez isso aí é um porcão na vida pra você porcão que fez esse serviço aí ó parabéns nota 10 você acaba de ganhar um presente olha só gente ó essa imagem aí vai ficar aí ó pra esse porcão que fez esse serviço aí jogou esse monte de carcaça de peixes aqui onde o cheiro tá insuportável olha o que que é mosca voando olha só como que pode ter pessoas desse jeito como que pode ter um ser humano com essa cabeça tão pequenininha fazendo uma cagada dessa bem no centro da cidade eita gente se eu tivesse uma imagem de um cara fazendo um serviço desse aí jogando assim ó se eu tivesse essa imagem eu jogava no ar pra todo mundo ver mandava até pra televisão pra que a rede de televisão também mostrasse a cara dos porcões que faz um serviço desse é lamentável isso acontecer em Pereira Barreto vamos ficando por aqui um forte abraço vamos lá tchau 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 Obrigado.